Ela é um filme de ação com vários sinais Política picada e conversas panais Se ela estiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar bem claro, então tem os sinais O paraíso, suas ruas são cartões postais Não é do juízo, não teve hoje, não tem mais Ela é um papo mais bolado que a bunda no seu caso As outras falam, falam, ela chega e fala Lá não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela só cansa, dança, dança demais Ela acredita no amor, hoje não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer ter cinco minutos no seu banco de trás Só quer um desasgado, uns 40 reais Ela é uma pedra do Caetano com um fundo racional Hoje pode até chover, mas ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer notícias boas pra ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende as flores, amos animais Coisas simples pra ela, são as coisas principais Se encantada, ela prefere as originais Conhecer caras legais, mas nunca sensacionais Andando nessas negas rapazes, pagar bebida é fácil É difícil apresentar pros pais Pra te enlouquecer, pra ver o que tu é capaz E sentir um beijão dos seus casais Você é todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa mina é uma daquelas fenomenais Vitamina, vitamina, proteína e sais minerais Ela é vida, após a vida Ela não cansa, não cansa, cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Já tem que ir de todo amor, mas não sabe mais Mas ela é um discurso do Nirvana De alguns anos atrás Quer cinco minutos no seu banco de graça Só quero um desasgado E uns quarenta reais O Caetano com fundos racionais Hoje pode até chorar Mas ela só tem mais Hoje 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 ela só tem mais